Música Olá a todos que acompanham o Jornal Candidés. Começa agora o Espaço Seu Cidadão. Saiba aqui as informações para melhor participar de todas as etapas da atualização do Plano Diretor Participativo de Divinópolis. Equipamentos públicos são todos os equipamentos de uso comunitário que compõem a infraestrutura de seu bairro e do município, como as escolas, postos de saúde, o abastecimento de água, rede de esgoto e espaços destinados para o lazer, esporte, cultura e segurança. O planejamento desses equipamentos públicos é muito importante para que se tornem adequados à população. Lá no meu bairro é calçamento, né? Eu moro na verdade no fórum. Lá é muito difícil, tem um buraco. Acredito que falta segurança, o principal, porque o meu bairro é um bairro muito perigoso, né? Acredito que lá não está precisando de infraestrutura não, mas principalmente está precisando sim. Claro, o bairro que falta mesmo, mas é só isso, saneamento, as coisas, né? Falta de segurança e falta de fiscalização. O que até que tem é questão de saúde, tem bastante hospital, escola, isso até que tem bastante. Então, em primeiro lugar, é feito um diagnóstico, um levantamento de quais são os equipamentos existentes, se eles estão atendendo a população de maneira adequada e a partir daí é feito um planejamento. Então, o plano vai identificar quais são as áreas que têm equipamentos adequados, quais são as áreas que têm equipamentos que estão deficitários em equipamentos e em quais equipamentos para que eles sejam construídos ou ampliados no sentido de atender a população. A cidade não é só o lugar do morar e do habitar. Ela é também o lugar do trabalho, do lazer e da circulação. Pensando o município dessa maneira, ele precisa oferecer as condições para se atender todas essas demandas da comunidade. Não adianta você estar morando com um computacional novo, bacana, bonito, se você tem que andar 10 quilômetros para ir na escola mais próxima. Então, isso já está começando a acontecer em Divinópolis, esse descompasso entre a moradia das pessoas e os serviços que atendem essas pessoas, educação, saúde, segurança e outros. Então, o plano diretor tem como um dos papéis fundamentais dele organizar o espaço da cidade para que as coisas estejam próximas umas das outras, onde você possa morar e na sua região tem um posto de saúde, tem uma escola para atender seu filho, tem um posto de segurança pública e por aí afora. Para mais informações sobre a revisão do plano diretor participativo de Divinópolis, entre em contato pelo 3690-9207 ou visite a sala do plano diretor, que fica na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, número 338, sala 2, centro. A equipe estará pronta para receber você. Plano diretor participativo de Divinópolis, compromisso com nossa cidade, jornalismo da TV Candidés e Funed Weng, parceria pelo interesse público e o direito do cidadão. Legenda Adriana Zanotto